Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane de Souza e este é o meu canal Eliane de Souza Variedades Dali Então pessoal, olha só Aqui é a cidade de Santa Tandipada, onde eu moro Hoje é domingo E... Olha só a praça, eles ligaram o chafariz A praça principal da cidade Tem esses chafariz aqui que ligaram Não, meu amor, não pode soltar a sua mão não Meu filho está todo feliz Só que eu não posso soltar a mão dele porque como ele tem autismo, ele pode correr pro meio da rua, né? A gente vai saber, né? Talvez ele não corra mas talvez ele possa correr também E eu estou com problema no coluna e não posso estar correndo atrás dele Essa é minha filha, olha aqui Maria Olha aqui Maria Olha aqui os chafariz Essa é a matriz principal da cidade Ali é um colégio Aqui é o outro Papai, papai, papai Então é isso, pessoal Quem gostar do... Deixe seu like Se inscreve no canal quem não for inscrito E quem já for inscrito Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Tchau, tchau, pessoal Espero que goste do conteúdo E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau